Olha, essa é boa, viu? A companhia de policiamento de trânsito prendeu um casal de traficantes. Põe a foto aí dos cúmplos do tráfico e do amor. Põe a foto aí, são eles. Edson Teodoro Santos e Yasmin Santos. Que amor, hein? Eles estavam de boa lá na Taisoca, quando passou o carro da polícia, polícia de trânsito. Aí um olhou pro outro e falou, e aí, amor? É nenhuma, eles só cuidam de multar carro, gata. Que nada. Os homens do trânsito deram a meia-volta e deram o famoso baculejo no Teodoro e na Yasmin. E olha o que foi encontrado. Coloca aí na tela a droga encontrada com este casal. Aparentemente parecia um casal inofensivo, né? Mas aí valeu a astúcia dos policiais da Cepetran. Que fizeram 360 graus e partiram pro baculejo. E lá chegando, eles encontraram maconha e cocaína. O casal foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Importante, um dos assuntos aqui, é que nós vamos repuxar com o doutor Oswaldo Rezende, justamente isso, essa astúcia, né? Os policiais do trânsito, no seu trabalho lá dos carros e tal, mas de repente vem em algum local uma pessoa em atitude suspeita, porque polícia é polícia, aqui é no Japão. E resultado deu certo, o casal estava realmente de cima, como se diz na gíria, com maconha e cocaína. E o pessoal do trânsito levou a Yasmin e o Edson Teodoro. Olha aí a Yasmin. Cara de Madalena arrependida, hein Yasmin? Olha aí, estava com uma granazinha, a maconha, os pinos de cocaína, e o pessoal da Força Tática do Trânsito não deu mole, olha aí. Não deu mole. Pequena quantidade, mas você não vem dizer que é pra uso, não. Né? Porque tinha também o dinheiro miúdo aqui. E aí, aí tinha o mais importante em tudo isso. Vocês estão vendo aqui uma toca preta? Isso aí é conhecida como balaclava. O que é que esse casal queria com uma satoca preta? Não estamos em época de carnaval, de micareta, nem um baile de máscara, evidentemente, né? Que envolvidos no mundo do crime usariam a balaclava para praticar assalto. O caso está sendo agora investigado pela polícia. Pois é. Olha, a informação direta de um baúba. Veja a ação registrada pelas câmeras de segurança de uma loja de roupas no centro da cidade. Onde um homem furta mercadorias. Observe que ele está no estabelecimento e enche uma bolsa enorme com mercadorias. Solta aí o vídeo. Solta o vídeo. Olha só. Rapaz, cara de pau. Olha lá, olha o tamanho da sacola. Olha o tamanho da sacola. Lá vai ele voltando, hein? Acho que não dá para levar mais alguma coisa. Está com bornal. E lá vai ele. Olha aí. Ele fez o catadinho de tudo. E volta mais uma vez. Ele... Ele não... Não se deu por satisfeito. Olha lá. Chegou ali, esvaziou a arara, levou camisa, bermuda, calça, cueca, meia. Fez a feira. Sacola... A sacola? Sacola de sacoleiro, meu amigo. Daquela que a turma vai para Caruaru. Olha o tamanho da sacola lá. Ele dá uma olhada. Dá uma olhada. Está tudo limpeza. Vou voltar para roubar mais. E lá vai ele. Lá vai ele. Olha, foi um baú, hein? Pois é, pois não é brincadeira, não. O ladrão queixo duro, cara de pau, ele, hein? Esse aí não é brincadeira, não. Foi e voltou várias vezes. Com a sacola desse tamanho. Sacola de sacoleiro. Encheu. Chegava na porta, olhava, está a limpeza. Vou voltar. E aí? Está aí. Se você souber a informação desse homem, por favor, entre em contato com a polícia, tá bom? Vamos a um recadinho da nossa Gilmara. Alô, Gilmara. Olha só, agora eu quero falar especialmente com você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, e servidor público, que está sem imagem no consignado. Vem cá. Está precisando de dinheiro extra? Assim, urgente, para ontem. Então fica tranquilo. Conte com dinheiro extra help. Isso mesmo, dinheiro extra help. Não é crédito consignado, hein, gente? É o dinheiro extra que você tanto precisa na sua conta em até 24 horas. E olha, sem consulta SPC e Serasa. Não tem burocracia, meu amigo. É dinheiro extra help. Assim, simples, rápido e fácil. Então, olha, aposentado, pensionista do INSS e servidor público que não tem imagem no consignado, não pode perder essa oportunidade de ter o dinheiro extra help. E como faz para conseguir? É muito simples. Ligue agora para este telefone, olha, 0800 702 2322 e peça já o seu dinheiro extra help. A help é uma loja de crédito do Grupo BMG com mais de 360 lojas em todo o Brasil. Pode confiar. Então não perca tempo. Ligue agora, olha, 0800 702 2322. Dinheiro extra help. Na Hora H tem help para todo mundo. Muito obrigado, Gilmaro. Olha, vamos conversar agora com o doutor Oswaldo Rezende, delegado do DENARC, uma das unidades mais importantes e que vem se destacando muito pelo trabalho realizado nos últimos meses. Doutor Oswaldo, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio, participar do nosso programa. O DENARC, ele tem se destacado muito, tem tirado muitos traficantes de circulação, porque o traficante é uma célula do crime muito perigosa. E vocês têm feito isso com a Aestria. Parabéns. Obrigado, boa noite. E assim, primeiramente nós temos que dizer que é um trabalho em equipe, não só do DENARC, mas estamos juntamente com o DHPP, com o COPE, com outras unidades especializadas. DIPOL, né? DIPOL, né? Nossa parceira, o Disque Denúncia também, né? A principal ferramenta que nós temos, delegacia de veículos, a Polícia Militar tem nos ajudado muito também nesse combate diário contra o tráfico de drogas. Até porque o tráfico, o indivíduo, é uma teia. A droga vem do exterior, a droga vem do sul do país. E assim, nós não podemos trabalhar de forma isolada. Temos até contato diário com todos os DENARC do Brasil. A informação é rápida, nós estamos juntando os esforços e o trabalho tem rendido bons resultados. Inclusive, quando nós estamos focalizando, focando em determinadas áreas, estamos junto com o DHPP, conseguindo reduzir índice de homicídios. Agora, quantos quilos de drogas, quando falam em drogas, maconha, crack, cocaína, vocês já conseguiram aprender esse diário? Não contabilizamos aqui ainda, mas com certeza mais de 600 quilos, 700. Mais de 600 quilos? Com certeza, daí sem sombra de dúvidas. Eu não estou lembrado dos dados estatísticos no momento, mas assim, maconha, crack, drogas sintéticas também, várias, mais de mil comprimidos já nesse ano. E nós continuamos, o ano não fechou, queremos tirar o máximo de droga possível de circulação. Doutor, você estava fazendo uma reportagem com o senhor semana passada, e apareceu uma droga lá que o nome, o nick dessa droga é Michael Douglas. Que droga é essa, delegado? Essa droga, normalmente, ela apresenta a forma de cristais, mas ela também tem outras formas de apresentação. E assim, é uma sigla, MDMA, que o nome é bem grande, bem complexo, que a nossa perícia sempre tem identificado aqui no nosso estado. O número de apreensões desse tipo de droga, infelizmente, está sendo cada vez maior, o que demonstra que está tendo uma circulação, sim, dessa droga aqui na nossa capital. Estamos reprimindo também com bastante rigor, né? O MDMA, normalmente, ele é conhecido como MD ou como Michael Douglas. É uma droga cara. Sim, é um tipo de droga bem cara, né? O valor do grama é bastante elevado, tanto é que ela é vendida e consumida, normalmente, pelas classes médias e as classes altas. Doutor Oswaldo, a gente tem noticiado bastante a influência da mulher no tráfico de drogas, isso por consequência do marido estar na cadeia, não é? O marido preso, o marido preso, a mulher, aí o substitui no crime. Isso é um desastre até para a família, não é? Sim, nós já fizemos uma estatística há um ano, e foi que nós constatamos, em determinado ano, não recordo o ano, que 80% das mulheres que estavam no presídio feminino eram provenientes do tráfico de drogas. E praticamente quase todas ingressaram no mundo do tráfico após a prisão de seu marido. É um dado estatístico, é uma constatação já, objetiva. E assim, temos feito o trabalho também de rigor, uma vez preso, também focar em eventuais substitutos, tanto de grupos criminosos como também de familiares. Nós mostramos agora há pouco um casal que estava lá na Taisoca, de boa lá e tal, passou um carro da CP Trans, a CP Trans cuida de trânsito, olha lá a foto do Edson Teodoro. E a menina, a Yasmin. Mas os policiais, polícia é polícia, você sabe, né? Corre na veia. Então os policiais deram um giro e fizeram uma abordagem. E com um casal foi encontrado maconha e cocaína. Isso é muito importante, a polícia num todo, essa somação para combater o tráfico, né? Sim, e nesses casos, um casal, que é o traficante, o que ele faz? Ele procura inovar, se utilizar de mecanismo para que a polícia não desconfie, ele não se torne uma pessoa suspeita. Seria mais fácil abordar uma pessoa sozinha do que um casal. E nisso eles terminam incluindo crianças, mulheres grávidas, idosos, justamente para tentar passar desapercebido pela polícia. Mas é como você mesmo falou, estamos juntos, unindo os esforços, principalmente através da ferramenta 181. E estamos conseguindo êxito aqui no nosso estado. A gente tem notado que vocês têm prendido muitos traficantes, drogas sintéticas, nos últimos meses, várias operações para prender esse pessoal. Porque a polícia prende tanto e está todo mundo na rua. A nossa função nós estamos fazendo. Nós coletar provas, mandar essas provas para o Poder Judiciário e o Ministério Público dar início ao processo. E, além disso, ficar à disposição para qualquer diligência que forem necessárias no processo. Certo? Nosso papel é esse. E estamos cumprindo e vamos continuar cumprindo. E essas pessoas, se forem soltas, se voltarem a cometer novos delitos, nós iremos prendendo novamente. Uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes forem necessárias. Dez. Que seja. Qual o destino dessa droga apreendida pelo DENAR, ou pelo DENAR, pela polícia, de uma forma geral? Essa droga é apreendida, ela é custodiada, é um local seguro. E, assim, não esperemos acumular muito, porque é questão de segurança e também de salubridade. E nós solicitamos a todo um procedimento legal, regido pela lei de drogas, oficial do Ministério Público, órgãos de vigília sanitária. Nós escolhemos um local, com apoio até da iniciativa privada, e essa droga incinerada. É um local sigiloso, e, assim, sempre há uma participação do Judiciário, do Ministério Público e órgãos da vigília sanitária. A droga é toda contabilizada, nós adotamos um procedimento bastante rigoroso, certo? Para evitar qualquer tipo de suspeita, e essa droga é destruída, ficando, então, somente a contraprova, que é necessário para o processo penal. Existe o DISC drogas, a entrega, droga delivery, aqui em Aracaju? Todas que nós identificamos, nós conseguimos localizar as pessoas e prender. E não só a questão do delivery. Nos fatos, já, tanto na Operação Tubarão, que foi uma operação com quase 30 presos, como nessa Operação de Drogas Sintéticas, nós já visualizamos o quê? Traficantes negociando drogas no sistema de cartão de crédito. Isso é um fato grave, que chamou a nossa atenção. Parcelado? Parcelado com juros, inclusive. Foi um fato grave. Parcela do cartão de crédito? Exatamente. Que coisa, hein? Já identificamos, tanto na Operação Tubarão, como nessa do Jardim do Éden, e assim, fomos bastante rigorosos, né? Fizemos todos os procedimentos legais cabíveis e empreendemos as pessoas envolvidas. As rotas, as rotas de tráfico, que anos atrás, a maconha que abastecia o mercado, ela vinha do polígono da maconha, Barra do Tarrachio, na Bahia, aquela região. E hoje, já sabemos que ela vem também do exterior. A maconha que abastece o Sergipe hoje vem de hoje. Nós temos a maconha do polígono, que está cada vez menos presente. E está também menos presente por quê? Porque também está tendo uma repressão grande lá no polígono da maconha. As polícias civis, militares daquela região e Polícia Federal têm feito um trabalho bastante rigoroso na destruição desse tipo de plantação. E, assim, estamos notando a presença cada vez maior dessa maconha importada, que é proveniente do Paraguai, e também de uma maconha modificada. Geneticamente. Isso, skank. E derivados dela como o rachixe, que é consumido, dado o alto valor, e possui uma concentração do princípio ativo, que é o THC muito forte, ela é vendida e comercializada também nessas classes mais elevadas financeiramente, classes média e alta. Mas há uma distância muito grande, chegando do Paraguai até o estado de Sergipe. Por isso que eu te disse que o tráfico é uma rede. Certo? O tráfico é uma rede. Então, nós do Nenarca, nenhuma unidade pode trabalhar sozinha, tem que trabalhar em rede, otimizar a informação, entrar em contato com a polícia da fronteira, entrar em contato com a polícia de São Paulo, e nisso nós fazemos diariamente. No sentido de identificar, montar essa rede, essa estrutura, e sair reprimindo cada núcleo de tráfico de drogas. A integração das polícias dos outros estados é muito importante. Não, nós estamos, não só aqui internamente, mas fizemos viagens, entramos em contatos diários. Os nossos contatos são diários. Um delegado de Goiás precisa de uma ajuda, já entre em contato conosco, vice-versa, no Mato Grosso do Sul, São Paulo. Nós podemos dizer que a polícia civil está interligada. Não legalmente, mas no sentido da informação, sim. Nós conseguimos mapear organizações criminosas através desse intercâmbio de comunicação. E não só com a polícia civil, mas também com a polícia militar de outros estados, como a polícia militar do estado de Alagoas, também é nossa parceira na repressão do tráfico de drogas. Hoje, qual a cidade de Sergipano, que o senhor já viu, tirando a capital, que tem mais tráfico de drogas? O tráfico de drogas é meio complicado você mensurar. Por quê? Porque não tem um dado objetivo. Você trabalha com estimativa do que é aprendido. Assim, logicamente, os maiores polos tendem a ter uma maior circulação de droga. Mas já acontecemos o quê? De pegar grandes traficantes de organizações criminosas do estado de São Paulo. O que é que eles fizeram? Montaram uma base na cidade tranquila. Até para fazer todo o processo de manipulação da droga, escondido. Então, você não pode mensurar essa cidade, é pior. O que temos que fazer é o quê? Investigar as organizações criminosas. Identificar quais são esses núcleos. E agir de forma bastante rigorosa. Seja no traficante da periferia, seja no traficante da Zona Sul. E nisso estamos fazendo. E eu posso lhe garantir que o Poder Judiciário, de primeira instância, e o Ministério Público também, que atua na primeira instância, tem sido nossa parceira na repressão desse tipo de crime. Jovem Sergipanos tem se prestado ao serviço de mula, ou seja, transporta a droga de outro estado para cá? Sim, é uma das modalidades do crime, o transporte. Normalmente, são recrutadas pessoas para transportar essas drogas, principalmente de ônibus, aqui para o nosso estado. São diversas apreensões que nós já fizemos. A própria Polícia Federal também já fez grandes apreensões de drogas. a Polícia Militar. E nisso, nós montamos essa estrutura, esse intercâmbio de comunicações para fazer a repressão. Não só via terrestre, já tivemos a questão da via marítima também, né? E assim, cada vez mais comum também através dos correios. Através do CEDEC, sim. Através dos correios. Principalmente nesse tipo de comercialização de drogas sintéticas. Drogas sintéticas. Maconha, não? Maconha também. Também? Porque há variedade da maconha, que o valor é muito alto, certo? E termina não comprando em quantidades tão grandes, já que o valor do grama é muito alto, que são vendidos normalmente, como eu falei, às classes mais favorecidas. E está sendo cada vez mais comum o envio desse tipo de entorpecentes pelos correios. Mas os correios têm sido parceiros, têm feito diversas apreensões. A Secretaria de Estado e Fazenda do Estado de Sergipe também diversas apreensões. Localiza, passa pelo raio-x e tem nos ajudado nas investigações. Quando cresce o maior período de apreensão, em períodos festivos ou no decorrer do ano a mesma coisa? E assim, só abrindo parênteses, a Operação Jardim do Éden começou com a apreensão de 1.500 comprimidos, que foi a formação da Secretaria do Estado da Fazenda, dos auditores e dos fiscais, para o DENARC. É o que você... A integração perfeita. A integração, sim. Da Secretaria de Fazenda, as polícias, a população contribuindo com o 8.1. Nós aprendemos recentemente 1.239 comprimidos de êxtase através do 181. Sabemos que essa droga era de um dos investigados do Jardim do Éden que estavam escondendo essa droga. E assim, uma soma de esforços na repressão ao tráfico. E esperamos que essa repressão atua também, até com efeito educativo de prevenção, né? Também. Eu estava falando agora há pouco aqui que a polícia não trabalha com bola de cristal. É preciso que as pessoas também estejam integradas. Até porque elas têm a garantia de que não serão identificadas e isso ajuda a sociedade. Sim, o disco de denúncia é uma ferramenta fundamental, né? Diversos casos aqui no Estado do Sergipe, grandes operações, né? Foram iniciadas, operações de 30 presos foram iniciadas apenas com a ligação. Para o disco de denúncia, a pessoa não é identificada, toda a informação é trabalhada. 180 mil. Isso, 181. E a informação é trabalhada para checar a veracidade daquela informação. Questão de trotes, né? Para até afastar isso. E uma vez confirmada, nós fazemos todo um trabalho. Nós, não só o DENARC, mas nós, toda a polícia. Ok. E como tem a integração do DENARC e as polícia civil, polícia federal? Nós fazemos comunicações diárias. Diárias, perdão. Fiz até uma comunicação semana passada. É bastante frequente. Quando necessitam a informação, entram em contato com o delegado federal, certo? Doutor Adriano, até, se não me engano. Entram em contato com eles. Eles entram em contato conosco. Até porque há investigações dele, há nossas investigações. Às vezes, nós somamos. Às vezes, eles passam as informações e damos prosseguimentos. Há uma parceria. A intenção da polícia é tirar a droga de circulação, certo? Seja da Guarda Municipal, Polícia Ordoviária Federal. O nosso objetivo é só um. Tirar essa droga de circulação. Somando mais esforços, nós vamos conseguir combater essa rede, né? Como você próprio constatou, que começa lá no Paraguai, produzindo a maconha, até chegar aqui no nosso estado. E até essa questão, porque o usuário consumidor, normalmente, quando ele vai usufruir do entorpecente, o que é que ele pensa? Essa droga faz mal apenas a mim, certo? Ele não pensa que essa entorpecente saiu da região sul do país ou até do exterior. E nesse caminho, nesse itinerário, até a droga chegar na mão dele, em poder dele, há uma rede criminosa. E essa rede criminosa pratica homicídios, essa rede criminosa pratica corrupção, né? corrompendo servidores públicos, estimula crimes contra o patrimônio. Então, ao consumir aquela droga, a saúde dele, o menor dos problemas, perto da enorme variedade de crimes que está ocorrendo, que são praticados para sustentar essa organização criminosa. Uma cadeia de problemas. Isso. E eu tenho percebido que nas operações do DENARC, o senhor tem contado muito com a Polícia Militar. Tem sido parceiro muito bom a Polícia Militar? Sim, a Polícia Militar é nossa parceira. Trocamos informações. Na minha equipe, inclusive, há policiais militares. Nós fazemos esse trabalho diariamente, em conjunto. Às vezes, recebemos a informação, repassamos para a PM, eles recebem, repassam para nós. A Polícia Rodoviária Federal, do mesmo jeito, a Guarda Municipal também, a Polícia Federal. É isso, tem que ser uma soma de sócios. E as polícias de outros estados. Como eu disse, a Polícia Militar de Alagoas entra em contato conosco. Nós entramos em contato com ela. A Polícia Militar do Estado de Alagoas também. Nós temos que nos somar. É somar esforços. Trabalhar de forma isolada é um trabalho que não vai render bons frutos. É somar esforços, tirar essa droga da circulação, identificar os responsáveis e prender. É a nossa tarefa, estamos fazendo, e vamos continuar fazendo. Seja da periferia, seja daqui da zona sul da cidade. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho do DENAC. Continue assim, aqui em defesa da sociedade. Obrigado. Olha, você vai ver agora, no Cidade Alerta, a foto da vítima assassinada na Barra dos Coqueiros. Coloca aí a foto do Ricardo. Olha aí. Este homem foi assassinado. nós mostramos aqui a execução, o momento da execução na Barra dos Coqueiros. Quando chegava em um condomínio que pegava as informações, ele foi executado com quatro tiros. E agora nós vamos à entrevista. O repórter Marcos Couto localizou a viúva desse homem que foi assassinado no caso da Barra dos Coqueiros. Acaba de chegar, acaba de chegar as imagens, nosso pessoal lá de cima da produção está colocando no ponto essas imagens, essa entrevista que o repórter Marcos Couto acaba de fazer com a viúva daquele homem que foi assassinado. Ele, inclusive, vou repetir, ele foi denunciado aqui no Cidade Alerta há cerca de 15 dias. Envolvimento no problema dos terrenos de um loteamento lá na praia da Caueira, Baís, aquela região. Pediu o direito de resposta foi o próprio Marcos Couto quem foi ouvindo juntamente com o advogado. E hoje, para nossa surpresa, é a informação de que houve um homicídio. Nós fomos para lá e nos deparamos com o problema. Vamos lá, então, à entrevista com a viúva. Marcos Couto. O empresário do ramo imobiliário, Antônio Ricardo Souza, de 47 anos, foi assassinado por volta das 10h20 da manhã de hoje. Ele trafegava com o veículo aqui. A informação que ia visitar um amigo aqui neste condomínio. Uma motocicleta passou por aquele portão e ele veio na sequência, parando o carro exatamente aqui. neste ponto. Em frações de segundos, um carro HB20 de cor branca veio aqui por trás, estacionou o carro. Um homem armado e de baraclava saiu do banco traseiro e se aproximou da vítima, que estava parado com o carro neste ponto. E aqui, começou a deflagrar vários tiros. O Antônio Ricardo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O Antônio Ricardo não resistiu e veio a óbito. O Antônio Ricardo não resistiu a uma outra e veio a óbito. O Antônio Ricardo O que foi o último momento com ele? O último momento foi hoje de manhã, quando ele saiu para trabalhar, 7 horas da manhã. E a última ligação foi às 10 e 2 da manhã. A última ligação, ele me dizendo que estava chegando na Barra dos Coqueiros, que ia resolver uns contratos. Só isso. Ele saiu do conjunto Augusto Franco e foi para onde? Ele foi inicialmente, mais cedo, ele disse a mim, ele ligou também, disse que estava no Salgado Filho, esperando um cliente. Em seguida, a última ligação foi às 10 e 2 da manhã, que eu tenho a gravação do meu celular. E ele dizendo que já estava, estou chegando na Barra dos Coqueiros, para resolver uns contratos, entendeu? Com o corretor lá. Ele falou a questão de tomar um café. Isso, falou que ia tomar um café com o corretor na padaria. Eu creio que não deu tempo, né? Pelas imagens que ele parou na portaria, não chegou nem a entrar. Recentemente, ele estava feliz, porque tinha resolvido um problema de pessoas que teriam comprado terrenos com ele, estariam chateadas. Mas ele gravou entrevista de resposta na TV Atalaia, ou seja, no Cidade Alerta, e tudo ficou resolvido. Tudo ficou resolvido, ele estava falando com os clientes, estava resolvendo tudo, o pessoal estava parabenizando ele, dizendo que ele tinha feito certo, tinha ido na televisão. Que ele não estava fugitivo, coisa nenhuma, ele falava com todo mundo, atendia todo mundo, e o pessoal tudo, e ele resolvendo tudo, dando continuidade ao empreendimento. Não tinha nada de errado, estava tudo bem. A prova que ele estava com o carro, com o vidro aberto, parou tranquilamente na portaria do condomínio. Isso, estava no carro da filha dele, parou no condomínio, com o vidro aberto, sem esperar nada. Ou seja, ele não desconfiava de nada, porque quem não deve, não teme. Se uma pessoa deve, ela não vai estar andando por aí com o carro e um vidro aberto. Entendeu? Você está com um filhinho, né? Recém-nascido. Estou com um filho de um mês, isso, recém-nascido. Entendeu? E estou muito angustiada, porque... Ninguém esperava isso, né? Dessa forma, assim, que foi uma covardia. E eu quero justiça. Quero justiça, porque meu marido era um homem de bem. Ele não fazia nada com ninguém. Entendeu? Ele era um bom pai, um bom marido. Tem uma família enorme. Entendeu? Ele tem nove filhos. Entendeu? Sempre via, ele estava sempre com a família, ele era um pai presente. Ele não era um homem mau. Eu quero... Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Remy Costa, Marcos Couto, direto do IML, para o Cidade Alerta Sergipe. Douglas Magalhães. O Cidade Alerta está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Atalaya, porque a seguir tem o Jornal do Estado com mais informações para você. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV dos Sergipanos. Boa noite.